Fala, torcedor do Ceará! Tudo bem com você? Eu sou o Jonathan Cavalcante, analista tático aqui no canal Jogo Direto. E neste vídeo eu vou explicar os segredos das cobranças de pênalti de Eric. Então, vamos juntos! Nas cobranças de pênalti de Eric, alguns detalhes chamam bem a atenção do canal Jogo Direto. A gente vê que o Eric é um atleta que parte com a cabeça erguida para a bola, olhando para os apoios do goleiro, que são os pés que estão colocados sobre a linha, mas para ele observar algum indicativo que o goleiro possa dar de onde o goleiro vai buscar essa bola, para qual canto ele vai cair. A gente vê o Eric contra o João Ricardo, goleiro que atuou com o Eric no Ceará. A gente vê o Eric partindo para a bola de cabeça erguida, mas em determinado momento ele já observa um indicativo do João Ricardo. A gente observa que o pé esquerdo do João Ricardo está um pouco mais à frente da perna direita, o que indica o quê? Que o João Ricardo muito provavelmente vai cair para o canto esquerdo. Então, o Eric já assimila essa informação e a gente vai ver o Eric o quê? Invertendo o pé. Vai inverter, né? Ao invés de bater essa bola cruzada, o Eric dá uma virada no pé e aí desloca o goleiro João Ricardo e sai para o abraço. Se você está gostando dessa análise, deixe o like que é muito importante para que a gente possa ampliar ainda mais o nosso alcance com o torcedor do Ceará. Outro detalhe, e aqui eu queria chamar a atenção de vocês. O que é que tem em comum nessas duas cobranças de pênalti que eu vou mostrar do Eric? Essa cobrança contra a equipe do CRB, o Eric batendo cruzado lá no canto, o rasteiro, e nessa cobrança contra a equipe do Fluminense de Feira, nesses 5x2 jogando lá. Já parou para pensar? Uma batida cruzada, rasteira, mas o que tem mais a ver? O posicionamento do goleiro. A gente, como eu disse, o Eric é um atleta que olha muito o posicionamento do goleiro, os apoios do goleiro. E a gente vai ver que o Eric, tanto nesse confronto contra o Fernando Miguel, quanto nos demais, ele se deparou com goleiros que não ofertaram, não indicaram qual lado iria cair. Qual lado iria pular. Então foram goleiros que esperaram até o último segundo para saber qual lado iriam pular. Então, nesse tipo de enfrentamento, o Eric parte de novo, olhando firme para a bola, e aí, nesse determinado momento, a distância que ele tem ali, um metro, um metro e meio da bola, vê que o goleiro não vai dar nenhum indicativo, ele toma a decisão de optar por fazer uma cobrança de segurança, que é essa cobrança cruzada. Podendo ser no canto baixo ou no canto alto. E isso tem muito a ver com a cobrança que ele realizou contra o goleiro Renan, no esporte, contra o esporte, na final da Copa do Nordeste. A gente vai ver aqui o Eric, mais uma vez, partindo com a cabeça erguida, em direção ao goleiro, observando os apoios do Renan. E aí, nesse momento, ele observa que o Renan não vai dar nenhum indicativo. E aí, nesse momento, ele toma a decisão de fazer essa batida de segurança, essa batida de segurança no canto alto, no canto esquerdo do goleiro, essa batida cruzada. Então, a gente vê que o Eric optou, opta por determinados momentos, quando o goleiro está numa condição de não oferecer a ele qual lado vai pular, ele opta por uma batida de segurança, uma batida cruzada, podendo ser no canto alto ou no canto baixo. Então, revelados os segredos do Eric nas cobranças de pênalti. Se você gostou dessa análise, de novo, se inscreve aqui no canal, deixe o like e ajuda a gente a bater a meta de 3 mil inscritos ainda neste mês de maio. A gente está ficando por aqui, até a próxima e tchau, tchau!